A luta do futebol e do esporte feminino contra preconceitos ainda é complicada. Para ajudar nesse cenário, o Instituto Esporte Mais lançou o e-book Futebol pela Igualdade, que visa promover projetos de desenvolvimento esportivo para meninas e mulheres de todo o país. O e-book Futebol pela Igualdade é um guia prático para organizações e líderes sociais que trabalham com futebol e querem melhorar ou começar a implementar projetos de futebol com meninas e mulheres. O e-book surge da experiência que o Instituto Esporte Mais tem de 8 anos desenvolvendo o projeto Futebol pela Igualdade e a gente compartilha essas experiências com essas pessoas para que elas possam fazer, ter uma referência, ter ferramentas para melhorar o trabalho desenvolvido com meninas e mulheres. Com a proposta inovadora não só no Ceará, mas no Brasil, esse projeto do Instituto Esporte Mais tem grande importância para o cenário do futebol feminino. A gente considera que é muito importante a gente ter essas iniciativas de compartilhamento de conhecimento para que a gente tenha um esporte com mais qualidade e principalmente para que a gente consiga reduzir as barreiras da desigualdade de gênero no esporte para esse público. O e-book tem essa possibilidade de, principalmente junto àqueles que desenvolvem projetos na área do esporte, se empoderar desse conhecimento e poder desenvolver ações que reverberem nessa perspectiva da questão do esporte, promovendo ações gigantescas como, por exemplo, a inclusão das mulheres e que a mulher assuma o seu lugar realmente, que ela tem direito, que é dentro do esporte e dentro do futebol. Além do apoio da FIFA Foundation, o Instituto também é parceiro da Unifor, o que passa pelas instituições terem os mesmos ideais de igualdade e desenvolvimento social. O Instituto Esporte Mais é um parceiro nosso, já de longas datas. Nós acreditamos muito nesse projeto, principalmente pela proposta que traz, que é esse empoderamento feminino. O esporte, como uma ferramenta poderosa que é, também contribui com isso e nós acreditamos nisso e por isso damos total apoio. A Universidade de Fortaleza, um dos valores da Unifor, de fato, está alinhado à responsabilidade social e também à diversidade. Então, a Unifor, ela abraça todos, todas e esse projeto em especial de futebol pela igualdade, ele trata exatamente sobre a equidade também de gênero e as oportunidades de atuação das mulheres em todos os locais em que ela pretende atuar. Se nós que vemos essa iniciativa de fora já percebemos sua grandiosidade, imagina a sensação de quem a vive de perto. Fazer parte do projeto de futebol pela igualdade é sensacional. A gente vai para os treinos com segurança, a gente treina com segurança e é maravilhoso fazer parte do projeto. Cada treino que a gente chega, a gente nem sempre está bem, a gente chega no treino, muda. Então, a gente se sente muito renovada de todo treino. Quando a gente pensa em trabalhar em prol de alguém, em prol de pessoas, a gente espera dar o nosso melhor, para que o melhor delas também seja estimulado. Então, é muito gratificante poder fazer parte desse processo. E parte do processo, como esse e-book, a gente espera que alcance, rompa barreiras. Então, a gente fazer parte também da mudança de vida de várias outras atletas que não têm o contato diretamente conosco. Quem faz parte de um projeto como esse tem muito na cabeça a consciência social. Sempre pensando no outro, ou melhor, na outra. Isso faz com que todas elas tenham um desejo. A gente espera que o Instituto seja uma referência, um modelo de como fazer futebol feminino e o esporte de maneira geral, com uma equipe bem estruturada, com equipamentos que proporcionem espaços seguros, e principalmente com uma metodologia que orienta para o trabalho, para o desenvolvimento humano e social. Que surjam mais projetos femininos, baseado no e-book, que o e-book fala tudo, tudo do futebol feminino, como fazer, como planejar, como... E eu espero que contribua muito para a sociedade, que apareçam mais times femininos por aí. As pessoas acham que é só pegar uma bola e colocar as minas para jogar, e não é isso. Tem toda uma metodologia, tem todo um trabalho por trás, e eu espero que esse e-book possa chegar em grandes times e aparecer mais e mais projetos femininos por aí. Legenda Adriana Zanotto